Fala galera, meio do outro, para começar mais um vídeo aqui galera do canal, calma aí, bota essa porra mano aqui, para começar galera, esse jogo eu esqueci o nome, esqueci o nome galera, desculpa aí, eu dei um e-mail, então galera, eu vou falar aqui galera, esse jogo aqui mano, é muito bom galera esse jogo aí, eu já joguei galera, por isso que eu tenho essas armas, tenho essa aqui da arma mano, muitas coisas, depois, é galera, é assim, galera, tá, vou começar, galera, antes de acordar aqui galera, antes de, por que tem uns peixes que tá barulhado, eu vou matar esses capucos mano, vou matar tudo, galera, você pode ver aqui, a minha camisa mano, os Vingadores galera, cadê aqui, vocês estão vendo, os Vingadores galera, eu quero homenagear aqui galera, com esse vídeo, o Stanley mano, que morreu ontem mano, de vencedor, que foi o criador de Vingadores, assim, os heróis, Marvel, da Marvel galera, Dead Bom, é o Maranhão, o que ele mais gostou é o Maranhão galera, então, Descante, descanso sem paz, é, coisa, esquece o nome dele agora, mas galera, descanso sem paz, galera, vou fazer um vídeo, homenageando ele, falando assim, sobre os heróis, tá galera, bora começar galera, aqui são os nossos inimigos, mano, homenagear, olha aí, quantas horas que estão mandando, mano, guarda a 12, tô bom galera, o bicho, então galera, homenageando ele, e galera, vamos nesse jogo, galera, demais galera, Tem na pistola, galera, aí mano, mata, porque eu sou foda, mano, eu vou de pistola, a de snipe, mano, a minha snipe, melhor, mano, mano, desculpa, o dedo teatro, parece que é a câmera da frente, tá, coisa aqui, então, Descante sem paz, mano, mano, um ídolo, mano, que inventou tantos, mano, tantos, tantos super-heróis, mano, que, ele, filho de cá, vai me matar, Eu joguei uma própria, minha própria, o meu mesmo, mano, foi sem crede, um ídolo, mano, que, marcou, mano, com os seus heróis, mano, marcou a pessoa, assim, nós, galera, morreu o ícone, Agora, mano, eu suco por sentido, mano, agora, a ancor na lista, quem vai, mano, eu vou ter minha arma já é forte, galera, quem, mano, vai fazer agora, mano, Quem vai fazer o, o desenho, mano, sei o que é, eu fico pensando, galera, quem vai fazer o desenho, mano, o desenho, o que, mano, os filmes, Agora, super-herói, mano, que vai inventar, mano, será que, assim, era, mano, porque, era ícone, mano, ele apareceu em todos os, os, é, filmes, galera, ele tem uma trechinha, galera, assim, galera, Assim, que, assim, uma parte, que ele apareceu, galera, sempre, sempre, galera, ele apareceu, galera, se esse vídeo tiver, é, deixa eu ver, 10 likes, bora, Eita, filho, meu Deus do céu, se esse vídeo tiver 10 likes, galera, eu vou jogar FooFive, tá, galera, eu jogo FooFive e botar no vídeo assim, é, As, as, o jogo é assim, galera, as, 10, é, as tiram na cabeça, de shot, então, galera, se esse, o seu, assim, se eu queria mostrar esse jogo, mano, e falar sobre o amor dele, mano, Que eu resolvi falar nesse vídeo, tá, galera, por causa que, eu quis falar, aqui, mano, se eu não se for, quis falar dele aqui nesse vídeo, por causa que, Ele é um ícone, mano, dos filmes, mano, da Marvel, ele criou, foda demais, mano, ele, então, galera, só era falar isso, mano, o jogo é esse daqui, galera, Você pode ver que é bom, mano, tem 12, você pode, você pode jogar offline, com uma puta, mano, ah, desculpa aí, galera, Tô uma peste falando, é, você fez, ah, vai te matar, mano, por isso que eu não gosto de fazer vídeo, tem, é, pode jogar com outros amigos, assim, online, galera, Então, esse foi o jogo, galera, então, valeu, galera, e tchau, e no próximo vídeo, nós vamos jogar um jogo, assim, você pode botar aí no comentário, um jogo, tá, galera, então, Bota um jogo aí pra eu jogar, se vocês quiserem, então, valeu, e fica pro próximo vídeo Ainda tá, mano Então, galera, assim, eu vou jogar um pouquinho, mano, eu fiz isso por causa que dá memória, pode acabar qualquer hora, galera, esse vídeo Até não acabar, mano, até não acabar eu vou ficar jogando, tá, galera? Porque, assim, eu preciso ficar em quatro minutos que eu ia poder gravar, mas pode parar qualquer hora, se eu parar assim, o vídeo acabar é porque acabou Bora, galera Ih, galera, que foda Então Mano, a pessoa fica triste, mano, vou fazer um vídeo falando sobre ele, tá, como ele criou, mano Pô, cara, é mito, galera Ficou muito triste Ficou muito triste Ficou muito triste, galera Acho que vai terminar agora Não terminou Então, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui, galera Eu me esqueci de botar um negocinho aqui, mano Então, valeu Tchau, tchau, galera Valeu